E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o vídeo é com ela, a nossa bike do canal aqui, que já tem outros vídeos com essa bike. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer um ronco de motor nela, na sua bike. Pode ser em qualquer bike. O que a gente vai precisar, gente? Aqui, popularmente conhecido como garrafa pet ou poca-bucho, sei lá como você conhece isso no seu lugar, mas está valendo. E também, uma palheta de plástico pode ser um cartão de crédito ou isso de plástico mesmo, beleza? E a ferramenta, né? Aqui, faca. E o que a gente precisa também de uma liga ou fita isolante, uma borracha de câmera de bicicleta ou fita isolante, beleza? Eu vou usar essa liga para poder prender o escape na bicicleta, ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Já não se esqueçam de sentar o like. Não esqueçam do like. Tem muita gente que assiste o vídeo, chega ao final, não deixa o like. E se gostar do vídeo, se inscreve, vai ajudar bastante. E é isso. E vamos para o vídeo aí, galera. Então, vamos começar. Começa a garrafa, vamos cortar ela aqui. Muito cuidado para não se cortar porque é fazer isso, beleza? Ok? Está aqui. Basicamente, isso é o médio lugar onde o pedalo vai passar para não acelitar o bicho. Mesmo assim, ó. Ok? Viu? Beleza? Não vai bater. Vamos lá. Aqui. Aqui. Aqui o escape dá. Vai. Que beleza. Vamos lá. Parei. Agora vamos fazer a palitazinha aqui, rapidão. Esse aqui que vai acertar a roda. Beleza. Agora vamos cortar aqui assim. Furar para poder botar. Esse aqui que vai fazer o som da bike. Vamos lá. Temprano aí, muito cuidado. Beleza. Vou tirar um pouco aqui. Ó. O cachorro aqui, ó. Beleza. Aqui. Vai ser aqui. Agora a borracha que eu falei que ia precisar é essa aqui. Eu vou dar uma cortada rapidão. Aqui eu vou afinar a borracha. E já eu volto para o vídeo não ficar muito longo. Beleza? Beleza. Voltamos com a borracha já mais fina, como vocês podem ver. Aqui está o meu escapamento. Eu vou instalar na bike. Vamos lá. Esse aqui eu vou regular mais. Beleza. E vamos amarrar, né? O nosso escapamento aqui na nossa bike. Vamos lá. Tem que ser bem acochado. Tem que ser bem acochado. E aí Pronto Nós estamos com o nosso escapamento instalado Usei a liga para prender aqui Mas Na minha opinião É mais interessante usar fita isolante Pela questão que é mais rápida E Vou olhar um pouco Aqui Ficou um pouco Mal posicionado Mas funcionou Beleza Vou mostrar de perto aqui como ficou Aqui seria a boca do trem que vai fazer a zoada A fonte do som Está aqui ali Ficou feio Mas Era para ser com fita isolante Infelizmente Que eu não tenho fita agora Está aqui o escapamento Tudo bacana Então Eu vou Dar uma testada agora Colocar aqui Porque também não tem como testar na rua Agora Beleza Vamos lá Ficou feio Aplausos